Menina que mora na ladeira Se senta pra poder descansar Menina que mora na ladeira E desce a ladeira sem parar Passa, passa, passa Debaixo do pé da laranjeira Se senta pra poder descansar Silêncio profundo, a menina dormiu Alguém que esperava tão logo partiu, partiu Partiu para sempre, para o infinito Um grito ouviu Chorando levanta a menina Correndo ligeira sem parar Debaixo do pé da laranjeira Há sempre alguém a esperar Violeiro cantando estrela brilhar Violeiro em prece, em prece ao luar Tão noite vazia espera a menina Tão linda Não, 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 não vá Chorando levanta a menina Correndo ligeira sem parar Passa, 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 passa Debaixo do pé da laranjeira Há sempre alguém a esperar Há sempre alguém a esperar Passa, passa, passa Há sempre alguém a esperar Passa, passa, passa Há sempre alguém a esperar Passa, passa, passa 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 Passa, 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 passa Obrigado.